Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo para poder estar falando com o melhor tipo de aplicativo que você está utilizando na sua TV Samsung, tá? Eu sei que tem uma grande variedade de aplicativos aí, a maioria promete estar te entregando canais, filmes e séries, só que eu tenho algumas alertas importantes para poder estar passando sobre esses aplicativos aí, para poder estar prevenindo vocês, para vocês não estarem perdendo dinheiro de vocês e também não estar caindo em um golpe, tá? A maioria dos aplicativos ali, eles prometem te entregar canais, filmes e séries e para mim eu também acreditava nisso também, tá? Só que tem muita gente aí que está acabando caindo em um golpe e perdendo dinheiro por conta desses aplicativos, por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo, porque eu tenho muita informação importante para poder estar passando para vocês, que vai estar prevenindo vocês, para vocês não estarem caindo em um golpe, tá? A maioria dos aplicativos ali, você consegue ter acesso a canais, filmes e séries, só que nem todos você consegue ter uma certa segurança para poder estar utilizando, tá? Eu vou estar até deixando aqui na descrição do vídeo o aplicativo que eu utilizo na minha TV, tá? Para mim é o melhor, porque eu não tenho que ficar pagando mensalidade, não tenho que ficar pagando diretamente em vendedor, eu pago diretamente com empresa com CNPJ, é algo que para mim é muito mais seguro, tá? Vou deixar na descrição e voltando, tá? Porque a maioria desses aplicativos você paga diretamente para um vendedor no WhatsApp e tem muitas pessoas que acabam caindo em golpe, por quê? Principalmente no Facebook que acabam que vem uma mensalidade de um aplicativo ali que provavelmente está te entregando canais, filmes e séries a 15, 10 reais e chega a ser um valor muito barato. Só que a maioria desses vendedores, o que é que eles acabam fazendo, tá? Isso é um relato de várias pessoas que eu já conversei. Eles pegam o dinheiro da pessoa que acaba pagando a mensalidade ali, primeiro de tudo bloqueia a pessoa e principalmente quando o pagamento é pelo Pix, tá? Eles conseguem ter acesso a todos os dados das pessoas, ou seja, CPF, e-mail, em como conseguir acesso. E acaba que as pessoas acabam pegando empréstimo, aplicando golpes com isso, como pegando empréstimo, criando cartão de crédito no nome dessas pessoas e consecutivamente acaba que as pessoas têm sido se prejudicando muito por conta desses vendedores, tá? Então, pra mim, por pouco eu nunca acabei de cair em nenhum golpe e há vários amigos meus que utilizam o aplicativo de TV não conseguem, tá? Até ter uma certa segurança. Eu pesquisei muito pra poder realmente ver um aplicativo que fosse seguro, que não me desse esse tipo de dor de cabeça. E o que eu utilizo hoje em dia? Eu tenho acesso a canal, filme, série, tranquilamente. Não tenho problema com delay, nem travamento, nem nada disso. E tem uma qualidade muito boa. Pega no meu celular, na minha TV, no computador, simultaneamente. Eu não tenho que ficar pagando valores exorbitantes. Procurei por uma empresa que realmente indicasse um produto de qualidade por um preço justo, tá? E principalmente que fosse honesta, que tivesse CNPJ, que eu visse que realmente tem tudo correto, tá? E o melhor é que eles têm um sistema de suporte, porque caso você não consiga fazer a instalação, como foi o meu caso, eles mandam um vídeo ensinando a fazer a instalação da forma correta na sua TV, no computador, ou o que for, tá? Eles têm um suporte ali 24 horas pra poder estar auxiliando o cliente. Então, pra mim, ali, já foi um ponto a mais. A questão de filmes também acabou de lançar no cinema há uma semana. Eu já consigo ter acesso no aplicativo ali, tranquilamente, com uma qualidade pelo menos em HD. Então, já foi outro ponto positivo que eu gostei bastante, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o aplicativo que eu utilizo. E também esse alerta pra vocês prestarem muita atenção quando forem estar instalando e utilizando esse tipo de aplicativo na TV de vocês, tá? Pra vocês prestem muita atenção. E o link tá aí embaixo. Qualquer coisa pode estar comentando também. Eu vou estar tendo o maior prazer de estar respondendo vocês, tá bem? Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.